Sábado só estralando, vamo esticando, descendo pra praia Abre o teste solar, é sem comida dentro do sonata Chegando no Guarujá, é como a mansão à beira-mar Já peguei a absoluta e é desse jeitinho, então vamo esticar Adoro essa vida, curtição e gandaia Adoro essa vida, vem que eu só quero falar Adoro essa vida e olha como nós tá Redop das top, então deixa nós passar Adoro essa vida, curtição e gandaia Adoro essa vida, vem que eu só quero falar Adoro essa vida e olha como nós tá Redop das top, então deixa nós passar Sábado só estralando, vamo esticando, descendo pra praia Abre o teste solar, é sem comida dentro do sonata Chegando no Guarujá, é como a mansão à beira-mar Já peguei a absoluta e é desse jeitinho, então vamo esticar Adoro essa vida, curtição e gandaia Adoro essa vida, vem que eu só quero falar Adoro essa vida e olha como nós tá Redop das top, então deixa nós passar Adoro essa vida, curtição e gandaia Adoro essa vida, vem que eu só quero falar Adoro essa vida e olha como nós tá Redop das top, então deixa nós passar PYTOMBIS PAPACURA Tchau, tchau.